Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela assim a moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Rodolfo e Rafael estão conversando e o Rafael diz eu tenho as minhas razões. E o Rodolfo diz você não luta pela causa como eu e como assim a moça. E o Rafael diz eu sei porque eu luto. E o Rodolfo diz você luta para se vingar nada mais do que isso. E o Rafael diz eu já disse que tenho as minhas razões. Você não tem o direito de me julgar. E o Rodolfo diz posso não ter o direito de julgá-lo. Mas tenho o direito de querer ver você longe daqui. Eu solto você e você desaparece da cidade. Rafael diz você não pode me obrigar a ir embora daqui. E o Rodolfo diz não posso. Mas posso aconselhá-lo a ir atrás da sua verdadeira carta de alforria. Se for mesmo a sua intenção ficar aqui. Escravos nessa cidade não são julgados. Será que o amigo me entende? E o Rafael diz que entendeu. Rodolfo vai falar com o delegado. E o Rodolfo diz vai ser essa noite está tudo combinado. O delegado diz ótimo. Rodolfo diz o irmão do quilombo vai soltar o Dimas como fez com aqueles dois escravos que estavam presos. O delegado diz mas tem que ser verdadeiro irmão do quilombo. Porque assim eu posso descobrir quem ele é. Tem certeza que ele vem? E o Rodolfo diz ele diz que vem ele vem. E o delegado diz de qualquer forma vou cumprir a minha parte no acordo. Vou deixar o caminho livro para ele agir. No armazém do Manuel, Fontes, Everaldo e Coutinho estão conversando. Fontes diz eu entendo o lado dos amigos mas também tenho que entender o lado do meu filho. E o Coutinho diz as preocupações do Ricardo são as mesmas que as nossas e que todos os fazendeiros. E o Fontes diz estou chocado com a atitude dos amigos. Libertam os escravos mas os tratam como se fossem cativos ainda. E o Coutinho diz é que nós precisamos do trabalho deles. Tanto quanto amigo. E o Fontes diz que não imaginam que seria tão difícil ter uma fazenda. E o Coutinho diz é que vai mudar de ideia, amigo? Vai mudar essa ideia abolicionista? E na casa do Barão, Barão e Cândida estão conversando. E o Barão diz essa mãe eu vi a sua filha andando pela cidade com o Rodolfo. E a Cândida diz que notícia boa. E o Barão já não vai admitir isso, Cândida. E a Cândida diz a sua filha é dona do nariz dela. Você a colocou para fora de casa, então ela tem o direito de resolver o que quer da vida dela. Ela é dona do seu destino. Se ela gosta do doutor Rodolfo e quer se casar com ele, ela vai casar. Barão diz ela ainda é a minha filha. E a Cândida diz você soltou as rédeas dela, Ferreira. Quando permitiu que ela foi embora. E o Barão grita ela ainda é a minha filha, Cândida. E você vai buscar assim a moça. Amanhã, Cândida fica feliz da vida. E o Barão sai da mesa bufando de raiva. Por ter que dar o braço a torcer. E a Cândida e a Badelaide. Bastião, comemoram. E na delegacia, o delegado está bebendo, conversando com os guardas. E diz o Barão, me humilhou. Me tirou daqui e pôs o capitão do mato no meu lugar. Me humilhou. E eu não vou esquecer. Ele não manda nessa cidade. A lei aqui sou eu. E ele vai ter a prova disso essa noite. Preste muita atenção às minhas ordens. E o delegado diz aos soldados o que é para eles fazerem. Na casa do Barão. O Barão entra no quarto. A Cândida está na cama, toda linda. E o Barão diz, Cândida, você realmente é linda. E a Cândida diz, foi a maneira que eu encontrei de agradecer. E o Barão desagradeceria. E a Cândida diz, por você permitir que a nossa filha volte para casa. E o Barão chorando, dizer, a nossa filha. É bocadura, desobediente, teimosa. Mas é a nossa filha. E eu não aguentei, Cândida. Quando a vi andando pela rua. Então, senhora de si, segura. Me dê um aperto no peito, Cândida. Se não fosse esse meu maldito orgulho. Eu a teria trazido de volta comigo naquela mesma hora. E o Barão chora. E a Cândida diz, eu sabia que você estava sofrendo. Sabia. E o Barão diz, por que ela tem que ser tão teimosa? Por que tem que me enfrentar? Por que não me obedece? E a Cândida diz, a nossa filha tem as ideias dela. E ela luta pelas ideias como você. E o Barão diz, se ela fosse homem, seria diferente. Mas é uma moça. E assim, a moça é uma mocinha. E a sua filha tem que aprender a se comportar como uma moça. Cândida, você tem razão. Eu vou falar com ela. Às vezes, um pai tem que ser duro. Mesmo que sofra com isso. O Barão chora abraçadinho na Cândida. E a Cândida diz, eu te amo. E o Barão beija a Cândida. Sim, a moça está conversando com o Frei. E assim, a moça diz, eu não saio daqui enquanto o senhor não me contar a verdade, Frei José. E o Frei José diz, esse velho Frei, essas horas estaria dormindo, sim, a moça. Vamos deixar essa conversa para outro dia, sim. A moça diz, nada disso. Eu me recuso. Eu saio daqui sem uma resposta, Frei José. Frei José diz, todos na casa do Fonte devem estar preocupados com a sua demora. Nós falamos amanhã. E assim, a moça diz, se o senhor não me contar a verdade, eu vou sair daqui, vou até a delegacia, vou entrar naquela cela imunda e vou dormir lá ao lado do Rafael. Vou me deitar com ele. Vai ser um escândalo, Frei. E o Frei José diz, você não faria essa loucura? E assim, a moça diz, faria sim. O senhor vai me contar a verdade ou não? Eu, Frei José diz, eu fiz um juramento, sim, a moça, eu não posso quebrar esse juramento. Sim, a moça diz, por favor, a minha felicidade depende disso. Será que o senhor não entende? Frei José diz, o que diz o seu coração? E assim, a moça diz, o meu coração me diz que ele está fugindo do que sente por mim. Frei José diz, você já parou para se perguntar o motivo que ele teria para não aceitar o seu amor? E assim, a moça diz, já. E eu tenho medo de pensar. E o Frei José diz, encontrar a resposta e assim, a moça diz, é. Frei José diz, preste atenção no que eu vou dizer. O Rafael não pode aceitar esse tipo de amor que você está oferecendo a ele. É a razão de tudo. E assim, a moça diz, mas por que, Frei? E o Frei José diz, para não pecar. Me fale logo de uma vez. E o Frei José diz, eu acho que o seu coração já sabia disso. Mas a sua cabeça reluta em aceitar e assim, a moça diz, não me diga. E o Frei José diz, o Rafael é seu irmão. É filho do barão. Sim, a moça chora ao descobrir que o Rafael é irmão dela. Sim, a moça diz, eu não acredito, Frei José. Eu não acredito. O meu pai não faria uma coisa dessas. E o Frei José diz, ele se encantou pela Maria das Dores. É a verdade que você estava procurando. E não conte ao Rafael que eu lhe disse a verdade. Ele não me perdoaria. Sim, a moça diz, como o meu pai pode ter feito aquilo com o próprio filho. E o Frei José diz, ele não sabe que o Rafael é filho dele. Ele não sabe e não deve saber. Sim, a moça diz, ele precisa saber. O Frei José diz, não me faça me arrepender de ter te contado tudo. Sim, a moça chorando diz, o Rafael é meu irmão. O Frei José abraça, sim, a moça. No quarto da Bá, Bá e Adelaide estão felizes. E a Bá diz, amanhã minha menina vai estar de volta. Eu nem acredito. E a Adelaide diz, é o barão. E a baronesa estão dormindo junto. E a Bá diz, o que que tem? Apesar de tudo, a baronesa ama o barão e o barão ama ela. E a Adelaide diz, eu não acredito. Ele vive de olho em mim. E a Bá diz, ele fica de olho em você porque você dá trela pra ele. Isso sim. E a Adelaide diz, eu não dou trela não. Morro de medo dele. Na casa do Rodolfo, Inês e sim, a moça estão conversando. E a Inês diz, eu estava preocupada. Você demorou. E assim, a moça diz, estava conversando com o Frei José. Inês diz, você está triste. Posso te ajudar em alguma coisa? E assim, a moça diz, não. Eu não tenho problema nenhum. Estava apenas conversando sobre a vida. Inês diz, o Rodolfo também estava preocupado com você. Sim, a moça pede desculpas por não ter avisado. Inês diz, e você e o meu filho, como vocês estão? E assim, a moça diz, eu não sei. Inês diz, ele te ama. E se você não puder amar ele como ele merece, não enche o coração dele de esperanças. Sim, a moça diz, eu estou confusa. Não sei mais o que eu sinto. Sim, a moça diz, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Começai pelos meus sentimentos. E aí, Inês diz, você é apaixonada pelo Dimas, não é? E assim, a moça diz, não. Não é paixão. Paixão foi o que eu senti pelo Rodolfo. Inês diz, não sente mais. E assim, a moça diz, eu não sei. Na delegacia, Rafael e o delegado estão conversando. E o delegado diz, e o seu verdadeiro dono? Quem é? E o Rafael diz, eu não vou dizer, porque de fato eu não acredito nessa sua mudança. E o delegado diz, como assim, rapaz? E o Rafael diz, o senhor está aqui de plantão à espera do irmão do quilombo, não é? Está esperando que ele venha aqui me soltar. E o senhor está perdendo o seu tempo porque ele não vai vir. E o delegado diz, então, você é o irmão do quilombo. E o Rafael diz, é só isso que o senhor quer, né? Quer pegar o irmão do quilombo. Nisso, o justo aparece atrás do delegado, vestido de irmão do quilombo, com uma arma na mão, aponta na cabeça do delegado, e te solta ele agora, delegado. E o delegado diz, calma, doutor Rodolfo. Não precisa ser tão convincente. E o justo diz, mas eu não sou o doutor Rodolfo. E o justo tira a máscara e mostra que ele é o justo, não o Rodolfo. O delegado fica nervoso porque achava, tinha certeza, né, que era o Rodolfo. E pensou que ia pegar o Rodolfo em flagrante como irmão do quilombo. E o justo diz, eu sou irmão do quilombo. Solta agora o Rafael. E nisso, os soldados cercam o justo, armados. E o justo diz, o que está acontecendo aqui? O Rafael diz, eles estavam te esperando. Estavam esperando o irmão do quilombo armar o marapuga. Mas eu disse ao senhor delegado, que o irmão do quilombo não viria. E o delegado diz, você é o irmão do quilombo, Rafael. E o Rafael diz, o senhor nunca vai passar de um real escapacho do barão. E o delegado diz, põe ao Rafael e o justo a ferros. E nisso, outro irmão do quilombo aparece ali, armado, e rente os guardas. E o delegado fica intrigado, olhando, e o justo dá risada. E é o Ricardo, vestido de irmão do quilombo, lhe ajudando o justo. E o Ricardo consegue colocar os guardas e o delegado na cela e salvar o Rafael. E o Rafael está saindo da cela, feliz da vida. E o Ricardo diz, agora, Rafael, prende esse delegado a ferro. E o delegado fica furioso e fica gritando, você me paga, Rodolfo, me paga. E o Ricardo diz, eu não sou o doutor Rodolfo, coisa nenhuma. Se não, eu teria caído na sua armadilha. Ricardo, justo e Rafael saem da delegacia. E o delegado fica lá preso com os guardas a ferro. E na casa do Rodolfo, o Rodolfo está conversando com o Bentinho, aflito, esperando o justo chegar. Justo chega e o Rodolfo diz, como que foi? E o justo diz, é, ele armou uma tocaia para me esperar, esperando o irmão do quilombo. E o Rodolfo diz, eu sabia que eu não podia confiar no delegado. E o justo diz, fica sossegado que o irmão do quilombo trancou ele na cela a ferro. E o Rodolfo, confuso, diz, do que você está falando que o irmão do quilombo? E o justo diz, o irmão do quilombo que apareceu lá na hora certa e me livrou da mão do soldado dele, que estava apontando a arma na minha cabeça e já levou o Dimas para longe daqui. Rodolfo fica super confuso e diz, do que você está falando? Rodolfo, nem imagina que o Ricardo foi ajudar o justo. E o Rodolfo diz, do que você está falando? Que irmão do quilombo é esse se eu não sair daqui? Rodolfo fica intrigado. Rodolfo entra no quarto e o Ricardo está lá sentadinho na cama. Rodolfo diz, eu não consigo entender. E o Ricardo diz, o que? E o Rodolfo diz, o irmão do quilombo apareceu na delegacia e soltou o Dimas. E o Ricardo se faz de desentendido de como é que é. E o Rodolfo diz, nada, esquece. E o Ricardo diz, você se arrisca demais. E o Rodolfo diz, essa vez não fui eu. Era um outro irmão do quilombo. E o Ricardo diz, me responde uma coisa. Quem você acha mais bonita, a Ana do Vé ou a baronesa? É que eu não consigo esquecer essas duas. E o Rodolfo diz, Ana é maçom. Se a baronesa é casada, nenhuma serve para você. Esquece isso. E o Ricardo diz, mas a baronesa gosta de mim. E o Rodolfo diz, você está louco. E o Ricardo diz, eu fui na fazenda do barão e me declarei para ela. Rodolfo diz, você só pode ter ficado maluco. No quarto do Justo. Justo e Bentinho estão conversando. E o Bentinho pergunta se ele sabe quem era o outro irmão do quilombo. E o Justo diz que não sabe, não. No dia seguinte, Cândida está indo para a cidade buscar. Assim, a moça feliz da vida. Assim, a moça acorda cedo. O Rodolfo ainda está dormindo. Assim, a moça e Ruth estão conversando. Assim, a moça diz que não conseguiu dormir porque está se sentindo perdida na vida. Sem saber que rumo tomar. Sim, a moça diz, Ruth. Você que conhece bem o Rodolfo, acha que ele me ama de verdade? O bastante para entender a minha aflição? Ruth diz, você é bonita, rica. É aflita por quê? Sim, a moça diz, é. Realmente, eu não devo ter motivos para ficar aflita. E a Cândida está na cidade, feliz da vida, olhando para tudo. Ele diz, nossa, fazamos que eu não venho à cidade, Bastião. E sozinha é a primeira vez. E o Bastião diz, está comigo, não está sozinha. Na casa do Barão, Barão avisa o Bruno que a Cândida foi buscar a senha moça. Ele quer fazer uma surpresa para a senha moça e manda o Bruno trazer o Fugência para falar com ele. E o Capitão do Mato, dos escravos cegos, e o Barão diz, sim, eu vou atender o pedido da barra. Ele vai morar aqui na Casa Grande até eu resolver o que eu vou fazer com ele. Eu acho que eu vou alforrear ele. O Capitão do Mato diz, como assim? O Bruno vai dar a senzala para buscar o Fugência e diz, ô, Fugência, levanta aí. Eu vou levar você para o Barão. Você vai ser um homem livre, Fugência. Livre. E o Fugência fica emocionado. E esse foi o capítulo do Dio que vocês estão achando ainda mudança do Barão e esse outro irmão do Quilombo. Gostou do Ricardo chegar na hora para salvar o justo? E o Rafael, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E o Rafael, escreva nos comentários.